Música Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite E não será que vocês estão vendo o vídeo? E nesse vídeo vamos dar início ao nosso vlog Aqui quem vos fala é a Alice E hoje iremos iniciar esse vlog homenageando as mulheres Referente ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher E eu não poderia deixar aqui passar, tá bom? É um dia especial para todos nós Já que lutamos por direitos iguais, lutamos por um mundo melhor Nesse dia é o nosso momento Mas a gente não pode esquecer que o Dia da Mulher é todo dia E não somente o dia 8 Para comemorar esse dia, eu decidi montar um dia de spa Um dia diferente, um dia de descontração para homenagear a gente, né? Com esse fato, reservei o jardim aqui, né? Que é um lugar bonito, bem decorado, bem colorido, tá? E é o lugar perfeito para essa ocasião Então eu contratei manicure, pedicure, cama massageadora, hidromassagem Encomendei petiscos, ostras, sucos, queijos e presunto para degustação Cachorro quente, churrasqueira para fazer churrasco, tá? Então o dia de hoje vai ser um dia só para mulheres e um dia especial Então fiquem aí com a minha decoração E espero que gostem So hard cause I loved you But I'm finally feeling like myself All of the wounds that were opened by you are now closing I finally know how to live with that hurting myself I think that I am moving on cause I do feel less broken I needed a sign This is the sign that I'm healing I'm finally healing from you I'm finally healing from you I'm finally healing I'm finally healing from you Não poderia deixar de falar o nome das minhas convidadas de hoje Então hoje eu convidei a Emily Que é a filha da Mari Que é uma pessoa encantadora E hoje ela vai fazer parte desse dia tão especial Quem está por aqui também é a Mari A senhorinha mais linda, idosa, mais charmosa da cidade sim Não poderíamos esquecer dela, né É uma presença bem iluminada Quem também está por aqui é a Jane A minha irmã linda, né Não poderia deixar também de convidá-la, né E por último, não menos importante É a Camila, a esposa da minha irmã Ela também não poderia faltar para esse dia especial A partir de agora, vamos aproveitar aqui O nosso dia diferente E espero que vocês gostem desse dia Tanto como a gente gostou Oh, oh, oh Why are the in the view? I know I make mistakes For me to come off hearty I'm just an imperfect person In this imperfect world But I'm learning my way, I miss you It means that I'm running through Now and I'll think of you I'm fine, I see a picture of you, you would eat me alive And now when I think of you, I'm fine And all of the wounds that were opened by you are now closing I finally know how to live without hurting myself I think that I am moving on cause I do feel as broken I needed a sign, and this is the sign that I'm here Oh, no, 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 no Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?